Não, você já pegou o Pedro Sampaio. Você já pegou o Pedro Sampaio. Que eu vi ali. Desculpa, Pedro. Nada é um orgasmo teu, você nem foi chamado aqui. Mas como é que é o Pedro? Que assim, também nem é demais a incomodar e nem é de menos a faltar. É um pau show. É um pau ok. É um pau 7.2. É um pau de namorado. É um pau... A pau amontese. Abaixo do cavalo e acima do pônei. É um potro. Potro Sampaio. A partir de agora eu quero ser chamado de Potro Sampaio. Por favor, eu peço a você. Já pegou os famosos? Como você acha que eu entrei no multishow? Que isso? Pegando o Bruno Deluca? Não, o Tiro Lipa. Caralho, pegar o Tiro Lipa... Era o que tinha pra mim. Tatá, não me julga. Tatá, era começo e carreira. Não, você já pegou o Tiro Lipa? Não, né? Pegaria o Tiro Lipa? Mil reais. Pum, sem nota. Não, mil não. É você ir lá comprar calçadinhos. Mil não, peraí, né? Dez milhões de reais pra você abrir a Bruno do Tiro Lipa e falar... E falar... Teria que lamber? Infelizmente, no nosso programa sim. Infelizmente, eu não queria fazer você passar por isso. Porque ele raspa, né? Como é que você sabe? Ele contou. Eu raspei. Tá, tá, tá bom. Gente, você... Você raspou. Temos aqui agora Potro Sampaio e o Jequen raspando o cu do Tiro Lipa. Tá, tá, tá. Teve o Whindersson também. Tá, 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 tá. Já pegou o Whindersson? Já pegou o Whindersson? Não, mas... Já raspou o cu do Whindersson? Caramba, caramba. Tava demais, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Ele é meu amigo, Tata. E você lambe o cu dos seus amigos de graça? Não lambi. Ah. Depilei. Ah, você raspou o cu do Whindersson. Sim. Você raspou o cu do Whindersson? Cara, eu tô muito confusa. Como é que eu vou criar uma criança? Tata, você não tem amigos? Com o cu que eu tenho que raspar, não. Eu tenho uma galera que eu falo bom dia, eu vou criar jantar, pedir um delivery, mas raspa meu cu. É que tava já saindo do short em cima. Não é possível. Essa história tá acontecendo. É possível. Essa conversa tá acontecendo? Um pelo do cu do Whindersson tava saindo pelo short. Tava saindo aqui, ó. Aqui. Ele tem chororó no rego? Sabe que ele vai parar de me seguir depois desse programa? Tem a farofa, Tata. Calma. Ele pegou a gente na farofa? Não sei. Soube que sim, disse que não. Foi. Foi. Né? Whindersson. Raspado. Raspadinho. Raspadinho. Limpinho. Vem pro morro do saco. Raspadinho. Limpinho. 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 E vem pro morro do saco. Raspadinho. Limpinho. Limpinho. E vem pro morro do saco. Que notícia mais legal. Isso aqui é muito bom. Ela acabou de revelar. Raspou o cu do Whindersson. Vai o Whindersson. Vai o Whindersson. Vai o Whindersson. Vai o Whindersson. Essa notícia é muito boa Como se caísse um raio Falou que ele goza alto do túnel Que legal essa menina, me encheu de esperança Se meu love tiver pra fora, me avisa a segurança Do nada, né? Do nada